Olha, acaba de ser assassinado agora de manhã. Agora de manhã. Supostamente, não é? Assassinado por... Tudo e dica, né? Ninguém até agora, a polícia não sabe. Ele que era torcedor, não é? De time. O time dele aqui... Tá achando que era da TEC. Não é? Esse rapaz foi assassinado na porta do comércio. Lá no comércio dele, lá no Bugio. Agora de manhã. E a polícia tá aí, investigando o caso. Supostamente, pode ter sido por torcida organizada. Até agora, por isso, não descarta. Claro. Qualquer informação referente a esse crime que aconteceu agora de manhã, o nosso repórter Douglas Magalhães. Na tela aí. O assassinato aconteceu por volta das 10 horas e 30 minutos aqui na rua João de Deus, no bairro Nova Liberdade, proximidades do Bugio, dentro da loja de propriedade da vítima. De acordo com informações, esse estabelecimento comercial pertencia à vítima de prenome Chip, conhecido como Chip, era da torcida organizada TEC, Torcida Esquadrão Colorado. Estava dentro da loja, quando chegaram dois elementos em uma motocicleta e dispararam vários tiros e depois fugiram. A polícia foi chamada, diligenciou, o SAMU também veio ao local, constatou o óbito, mas o corpo ainda encontra-se dentro do estabelecimento. Neste momento, o pessoal da Polícia Técnica e o DHPP também fazendo os registros aqui, colhendo informações. Neste momento, mostra aqui, Guarani, o pessoal da Polícia Técnica está ouvindo ali o pai do Chip, o Fernando, aquele de camisa azul. Olha lá, ele conversa com um agente da Polícia Civil, que passa informações a fim de que a polícia possa colher o máximo de informações possível acerca deste assassinato que ocorreu aqui na rua João de Deus, no bairro Nova Liberdade. O detalhe é que a loja estava sendo inaugurada no dia de hoje, no dia que ele abriu as portas da loja. Ele foi assassinado por esses dois elementos que chegaram armados e dispararam vários tiros. A polícia já está trabalhando. O pessoal do DHPP, vocês podem ver, já está no local com as investigações preliminares a fim de desvendar mais este homicídio aqui na capital sergipana. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui da rua João de Deus, bairro Nova Liberdade.